Vai ser em baixo, precisa de um termite ou ribana Não, vai ficar na hora do jogo Ah, depois convida Ah, se liga que os caras estão tudo em pau lá também Então, né Tem um carrinho lá em cima Olha lá, falei City Master é pra Pra cozinha Tá o City Master Alguém quer ir lá em cima? Deixa eu ir lá em cima Deixa eu pego ele Esse burro, o Bandit não colocou Bandit Tá lá caralho, velho Onde tava? Olha aqui, bugou Tá lá na State Master Vai, vai, vai Tá aqui, tá aqui que tô ouvindo Cuidado aí, Jair Tá bugando, velho Como assim? Não foi, velho Já é Matei o Hulk que tava lá em cima Tão queimando Caralho Caralho, batatei nessa malquia Putz que pariu Tem um que? Tão queimando Tão queimando Tão queimando Ó, foi avistado, a câmera da Valkyrie aqui fora Dá um olho pra me queimar também Não tem que ir pra trás aí, galera Viu? Tem um barco de estourar lá Em cima, pai Ah, em cima! Em cima? Aonde? Na beleza Na beleza Tá no cima, mano? Não, mano, ele se for o kill, filho É que se foder Aí, mãe, tá pagando dois quilos Pode se vacinar em torre Ô, como que minha carga não destruiu, velho? Vem, eu Sei lá, é... Batch, talvez Eu ia pra ter os statiers lá, mano Cê tacou os dois statiers lá Na hora que eu coloquei pra estourar, velho É impossível Ah, na moral, velho Que jogo roubado O jogo roubou muito agora Vai, 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 vai Não cai, não cai, não Deixa Pô, aí, ó Cê tá contra um, só Cê tá contra um, só Cê tá contra um, só Para aí na sua direita Eu, para essa madeira aí Dá pra você ganhar, velho Ah, velho Quebrou ou... Brona Quebrou ou... Se fosse lá fora e brona de novo, já Tá aí, tá aí Nem tem... nem tem que quebrar Puta Vai mirada, vai mirada, vai mirada Ah Ó Aí, tá com a mini Você não tem chance de empatar Tá, deixa... Destrói o carrinho da Twitch Pra... Destroir a mira, beleza? E também, hein Pra colocar o dente Não coloca a mira ainda Não coloca a mira ainda Não coloca o bendite ainda também Só falar onde tem que colocar a mira Caramba, mano Tava fácil de fazer Se eu tivesse tempo de ir por fora, eu pegar velho Se eu tivesse tempo de ir por fora, eu pegar velho Ah, né Até por aqui atrás também O cara dele está lagado, mano Não tem mais nada não Tem um carrinho escondido por aqui Tem Twitch? Já peguei, tem Twitch sim Vai, põe bendite Põe bendite, põe bendite Coloca a mira, coloca a mira Bota aonde a mira? Bota aonde a mira? No meio do... Do... Dessa garage principal aqui Aí Põe logo, põe logo Não destrói ela Pelo amor de santo deus Caralho, olha essa terceira casa Coloca na outra também Na outra também Alguém fica na outra bomba Fica alguém na outra bomba Não tem na outra bomba, véi Ah, é bom, véi Ei Tete Agora tá que vinha Vai... Cuidado com a Twitch Olha lá o Tete aqui Tem um Tete aqui Oi Tete Tem um Tete aqui Ah, deixa Agora não abre não Que mentira, véi Pode abrir, pode abrir Abre aqui não, espera aí A Shiky Mik Não deite Fica na frente da mira Tem alguém aqui em cima Tem alguém aqui em cima Olha esse camelo aí, Rodrigo Caralho, barato Caralho, man Não morre Um de vida mano A Shiky Mik Merda Tete Tete tá aí A Shiky Mik Direita, direita Ô, maquia alen Ah mano, vai pro F*** Atras, 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 atras Atras, atras, atras Aí, aí Tete aqui, tava aí Tem uma câmera aí Tem mais câmera pra caralho, mano Que raiva O coisinha vai entrar ali Vai entrar ali, na sua esquerda É, o Tete tá mirando na porta ali Isso tá em casa, isso tá em casa Boa, boa Caralho O Tete tá aí também, Tete tá aí também Vai Tete tá deitadão atras do carro, só Tete tá dronando, Tete tá dronando Dronando Ó, alguém fica na câmera da academia Eu tô nela Beleza Ó Vai pra academia, vai pela academia Aqui, 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 ó Lindo, Matheus Ó A cara de ver meu drone É tudo aqui daí Ó Meu drone ficou Meu drone ficou lindo E não, não marca Nessa E aí E aí E aí Pega pegou Boa, Matheus, linda. Porra, tacaralho que tiraram a minha granada, né, velho. Banheiro, hein. Ó, quebraram aqui, quebraram aqui, hein. Devia ter alguém em quatro plantio. Quebraram banheiro? Devia ter alguém em quatro plantio. Eu marquei. Quebraram. Caralho, sendo evitado toda hora, velho. Tem a oficina, tem a oficina. Matei ele, matei ele, Matheus. Tem a oficina, Diagra, tem a oficina. Certeza. Tava, tava a oficina. Ó. Tem a oficina? Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Chega, galera. Vai todo mundo pra não morrer, galera. Vai, 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 vai. Falei, falei. Não vai, não vai, não vai. Desculpa, já. Tá, tá, tá. Rolou sopa, hein, mano. Mano, eu falei, eu falei que me faz tom. Desculpa. Boa, 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 boa. E aí, galera. De Eager, vai. Pão, nascer VBTP. Não, eu ia pegar o Eager. Vai nascer uns dois VBTP. Certeza. Nascer dois ali, ó. Oh, guys. Deixa eu destruir essa pão aqui. Deve ter Twitch e vai nascer dois VBTP. Deve ter Twitch. Aldron, dá Twitch. Ai, eu tinha que pegar o VB. Vai ficar garalho, mano. Resulta, cadê? Um beijo bom pedido biológico a qualquer custo. Isso já é o Slade? Não, não. Caralho, viado. Nasceu ninguém em rua lateral, mano. Pegando rapel, pegando rapel. Eu tô olhando aquele negócio ali, ó. Fuse. Caralho, fuse. Parece que eu me fudi agora. Mil termites. Caralho, caralho. Termite tá miado. Tá, porra. Torário aqui. Tem algum escudão? Boa, Adrian, lindo. Tem este. Bom dia, Adrian. Tem este. Banheiro ali, quem? Que banheiro? Certeza? Não dá cara, não. Tô mirando lá, não tô vendo nem limbo. Tem um drone que ficou em cima. Sim, mas ela tava ali, porra. Ah, então. Tem um cara naquela casa ali, não tem, Matheus. Não tem um carrozinho. Caralho. Aí, eu tô andronando no banheiro. A da rede! Do banheiro. Ei! Que lindo ali. Boa, tio. Matheus é o que? Boa, agra, vai de meio. Vai entrar quarto infantil, vai entrar quarto infantil, hein. Talvez antes. Drone, estão dronando lá. Cuidado, tio. Cuidado. Empata contra o... Nossa! Ô, Matheus! Boa! Eu vi. Vai, vai, vai. Entra, 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 entra. Abaixa, abaixa. Como é que foi isso, mano? Boa, boa. Boa. Nossa, foi um HF. Ah, tá no maquininha, tá no maquininha do quarto infantil. Não, não dá a cara não, velho. Dá a cara não, dá a cara não, dá a cara não. No bagulho do Glenn? Não dá a cara, não dá a cara não. No bagulho do Glenn? Não, não. Na janela em cima de você, na janela em cima de você. Tá aqui dando? Vai pro objetivo. Tem câmera lá? Entra, entra. Entrou? Direita, direita, direita. Passa pontinho, hein. Ele tá com pouca vida. Ele vai ter que sair aí, ó. Tem que... Vem, cara, vem, cara. Tá com dois, mano. Ah, não. Ele tá... Não, beleza, beleza. Mano, aquele termo. Esse fucudo me mata. Peraí, denunciei esse cara aí. Aquele termo, mate, mano. Ele é o último do time deles. Isso demora pra caralho pra tirar aquela porra da mão. Vai se fuder. Você também tem que ter esperado ele ir pro negócio. Eu tenho que ir ele duas vezes. Ah, eu ia saber que esse filho da puta tava junto. Não, velho. Tô criticando não. Bora, talvez você desse um dropshot se tivesse agachado ali. Ah, mas eu tomei pra caralho. Mano, não tem que estar com vida cheia praticamente, né? Porra, eu dei a cara ali na porta, mirando lá na janela. Tomou dois tiros e morreu, mano. Dia da puta, ele manjou meu drone já. Graçado. Mas tem banheiro, relaxa aí, menino. O cara tá aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem um Jaguar aqui no 4-1-2. Olha o C4. Não era Bench, não era o Jaguar não. Pode dronar aí, Rodrigo. Onde que eu tô me avistando, velho? Rodrigo, dronar aí que eu tô mirando aqui na janela. Ah. Tem alguém banheiro? Véi, tem um dog bugado ali, ó. Vai bugar lá na porra aqui, pariu. Ah, é além de boa. Ah, gata. Ah, o Bench cheguei no meio. Boa, 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 boa. Matou ele, Adriano? Matei. Boa. Vai, vai, seu... Ô! Caralho. Mostra. Por que você trocou? Ô, Adam, por que você trocou? Coloca a M444 daí que eu já boto o Bench. Ai, se der um fio, já esconderam a sorte de foda, mano. Ninguém fica dentro do bagulho que vai ter 5 gris. Ô, Adam. Ninguém pegou o Jäger, velho. Porra. Não tem com a mira, Adam. Vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar a mira aqui. Bota uma mira aqui, ó. Uma mira aqui, Jair, ó. Eu vou colocar uma aqui também, ó. Sim, eu vou colocar aqui, ó. E uma aqui também. Pô, mas uma Valkyrie tinha que ter. Pô, mas uma M444 aqui, velho, velho. Aqui, ó. Põe aqui uma Frosch. Põe uma Frosch ali, ó. Aonde? Que não dá pra ele quebrar, ó. Ah, não sei lá. Põe ela pra cá, assim, um pouquinho pra cá. É isso. Eu acho que vou morrer. Eu também. Corre, filha da puta. Meia hora pra botar alguém aqui de caralho. Ó, amarenda, amarenda, amarenda. Passa, passa daqui, passa aqui. Eu tô morto já, velho. Destrói a mira aqui, doido. Destrói a mira aqui, destrói a mira aqui. Granada aí, granada aí. Destrói a mira. Destrói a mira, deixa eles três. Puta que pariu. Foi mal, ó. Tem que... Não, mas eu tô destruindo a mira, mas tá de bom. Desculpa. Ô, se tem um filtro aí, vocês dois tão fodidos mesmo, tá ligando? Não, mas tá fodido, velho. Vai, cara. Ah, eu falei. Para, só. Pois, mas eu falei. Se tiver um filtro aí, é uma. Jare, cuidado pra esse, mano. Eu sei. A AESH mataram, me matou muito roubado, mas tá de boa. Não, eu deixo o cara pra igreja, mano. Entrou onde? Entrou onde, ó. Não, mas não botou a mira lá onde eu pedi, ó. Não deu. Corre. Blackbeard entrou. É. Não deu. Por que se... Ô, louco. Pra, velho. Ô, se bugar a minha carga de novo, vou ficar puto, velho. Ai, ai. Caralho, onozinha. A moral, velho. Aquela hora tava três contra um, mas perdeu. Ô, raiva. Eu também não sei como subir aqui em cima, ó. O puto, velho. Que raiva, mas eu já tinha conseguido, velho. Que raiva, mas eu já tinha conseguido, velho. Tem cama da Val, ó, aqui, velho. Alguém nem ficaria, mano. Alguém fica marcando ali no buraquinho, velho. Valcria, não sou eu, você guarda. Valcria, tá minha dona. Tá caçou o Vilê, Matheus. Alguém fica marcando aí, ô. Boa, 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 boa. Deitei, deitei. Boa, boa, boa. Lá em cima, lá em cima. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Taca fogo lá dentro. Mas eu não tenho onde é. Abara! Jäger, minha ataca, velho. Matei, matei. Vai lá atrás, só levar. Só tem um, só tem um. Vai alguém por trás, alguém por trás. Vai alguém por trás. Vai morrer, velho. Vai alguém por trás, porra. Vai por trás, vai. É, fica rápido, vai. Bora pros dois, fica aí na frente. De porra dessa câmera, velho. Só vai parar aquele buraco lá, sim. Cuidado com o fronte, velho. Vai, Jário, vai. Cuidado com o fronte. O fronte. Eu sei. Destrói a força. Jário, porra. Ah, tá, tá, não partiu, tá, não partiu. Vai, Jário, vai, russa nele, hein, ô. Não, russa nele, velho. Vai, Jário, é teu, é teu, é teu. Boa! Ó, tá, não tem o jogo das câmeras, velho. Avisa. É, ô, ninguém vai ficar a mira, não? Beleza. Hum, pra quem? Mira, 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 câmera. Coloca uma câmera da Valkyria lá atrás. Não, coloca lá na... Vai que nós foi... Vou defender. Não, não é só isso. Não, é atacar. Vai atacar, não. É sim. É mobilidade. É atacar, velho. Certeza absoluta. Reforça aqui atrás, que a gente não é desenho aqui em cima. Twist, twist, twist. Aí, coloca onde, Jário? Na câmera. Se a gente tiver um outro... Na academia... Não, aqui, ó. Academia, não. Aqui, ó. Amadeirinha. Tem que botar uma arma lá pra cá, né? Vou ficar lendo do objetivo. Eles estão todos fodidos agora. Não, não é biológico, a qualquer gosto. Eles estão aqui na lavanderia. Sério, eles estão muito fodidos. Agora eu desloco aqui, o bagulho é doido. Tá ligado, né, gente? Uhum. É, e agora cai o bagulho a doido. Não aconteceu. Pitão passou ali, pego da rapariga. Tweet. Caralho. Eu estou esperando alguém entrar na minha amiga. Ah, merda, tem mais. Ai, ai, ai. Ah, mano. Como assim, meio, tem mais. Deu um tiro nele. Deu um tiro lá, né? Eu não sei lá que cara era Aí abriu aí Puta Não, só eu parei de jogar Vai tomar no cu Ah Ah, eu vou ruxar pros trás Nem vou dronar Foda-se, vou quebrar aquela porra Eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Deve ter Ou é doc Caramba Caramba Fih, ó meu lag Vou gravar o teu Ó, quebrou ali Quebrou ali Quebrou banheiro Eu acho Fighter Mike, cadê você? Vai lança, lança, lança o Thatcher Lança dois Thatcher Põe a carga primeiro, põe a carga Vai, vai, estoura, estoura Ó, vai, vai vir gente por cima Aba-se Vai vir gente por cima, gente por cima Ah mano, puta que pariu Eu morri pro Benji A Valkyrie tava lá na cozinha Boa, boa, boa Cuidado com a Valkyrie Embaixo de você, Luiz Guarda, tenta levar um pelo menos O Benji O Benji tá deitado, Jairo, cuidado A Valkyrie Vai vir pra ele Vai vir, vai vir Vai vir, vai vir Vai vir, vai vir Ó, tem um... Cuidado, 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 velho Felipe, tem um aí, ó, nessa esquerda Eu vi, eu vi, eu vi Cuidado, vou... Caralho, como não morreu, velho? Nossa, o Hulk tá meio um miado Vara essa porra aí na sua frente, só vara Vara pra caralho, que... Mata o... Como foi o moleque que tá meado, viado? Ó, ó, confere, confere antes de entrar É, tá, tá É, agora eu não sei onde ele tá, né Ô, fora aí nesse bagulho de madeira Fora esse bagulho de madeira aí Cuidado Ai, ó, na esquerda, mentira Luiz, Felipe, espera aí Destronar, não dá Destronar, não dá Isso, porra Vai, vai, Jairo, lá na direita Destronar o Bench lá Não, não vai enquanto... BOLA, caralho 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 Caralho, eu queria cumprir Fire e puta que me pariu Foi vingado, jogou muito Fire, velho Vamos continuar, deixa o Luiz aí Caralho, jogamos muito nessa porra Caralho, vô takes a misão Mais continua aí, ninguém sai pro bichinho tem cá Tchau, tchau